Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do aumento do limite de isenção do imposto de renda na Argentina. Praticamente quase ninguém vai pagar mais imposto de renda na Argentina. Olha que beleza, né? O Milley nem ganhou ainda a eleição e já está fazendo reformas liberais na Argentina. Olha que maravilha. Vamos entender esse assunto aqui? Quem sabe, né? Vamos falar bastante sobre ele. Quem sabe o Lula não tenha essa ideia também, né? Vamos agradar o pessoal da direita, vamos diminuir imposto. Quem dera. Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsuBot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema ainda para acreditar as pessoas. De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que sugeriu. Muito obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa é a notícia. Olha só, a Argentina vai isentar milhões de trabalhadores do imposto de renda. Eles aumentaram o limite de isenção. O imposto de renda funciona lá mais ou menos como funciona aqui também. Você tem o limite de isenção. Aqui no Brasil, o limite de isenção é dois mil e poucos reais nesse momento. O que dá mais ou menos duzentos dólares só. Lá na Argentina já era de setecentos mil pesos. Que já era bem uns três mil dólares. Já era alto o limite de isenção lá, né? E agora aumentou mais ainda para um vírgula sete milhão de pesos. Ou seja, só quem ganha mais do que quatro mil seiscentos e sessenta dólares por mês que vai pagar imposto de renda lá na Argentina. Isso dá um por cento do total de trabalhadores lá na Argentina que vai pagar imposto de renda, né? Por um lado, eu acho isso ótimo. Imposto é roubo. Realmente o governo está certo. Não tem que cobrar imposto de ninguém mesmo, não, né? Todo imposto é ruim. Mas, por outro lado, lembra que o grande problema da Argentina é esse, né? A Argentina tem essa mania de imprimir dinheiro para pagar as contas do Estado. O Estado não consegue arrecadar o suficiente para fazer as políticas públicas deles lá. E com isso eles têm que imprimir dinheiro. E com isso o dinheiro deles fica essa porcaria que vocês conhecem aí. Inflação de 100% ao mês, esse tipo de coisa. Então, assim, qual que é o problema dessa história aqui? O problema dessa história é que, bom, é uma boa medida. É algo positivo. Certamente o Massa, que é o atual super-ministro da economia lá da Argentina, já é basicamente o presidente da Argentina, né? Eu já expliquei essa história para vocês, né? O Alberto Fernandes, ele queria desistir. Ele queria pedir renúncia. Ele viu que não tinha como consertar a Argentina. Estava com uma imagem muito ruim. Ele desistiu de ser presidente da Argentina. E aí, no final do ano passado, o partido dele deu essa ideia de colocar o Sérgio Massa como uma espécie de super-ministro da economia. E ele meio que assumiria o controle do governo. Tanto que a gente não vê mais o Alberto Fernandes falando nada desde o ano passado. Ele não manda, não desmanda, não faz nada. Ele virou uma figura folclórica, né? Um papel figurativo nessa história toda. Vem de vez em quando aqui ao Brasil chorar pitanga para o Lula, porque é amigo do Lula. Mas quem manda mesmo é o Sérgio Massa, que é o candidato do partido peronista nas eleições da Argentina este ano. Na eleição da Argentina, vocês sabem, se o resultado do segundo turno der o que estão dando as pesquisas, o Milley vai ser eleito no primeiro turno. Ele está com mais de 40% dos votos. E lá na Argentina tem uma regra que se você tiver mais de 50% dos votos, você ganha no primeiro turno. É igual aqui no Brasil. Mas lá tem uma regra adicional que se você tiver mais de 40% dos votos e 10% de diferença para o segundo colocado, você também ganha no primeiro turno. E é o caso do Milley. Ele tem mais de 40% dos votos, 40,7% dos votos. E tem mais de 10% porque o segundo colocado é 25% só, que é o outro partido. Também não é o Sérgio Massa, não. É o partido do Runtos pelo Câmbio, que é o partido do Macri. Então, o Milley está com mais de 10% de diferença e está com mais de 40% do voto que seria eleito no primeiro turno. O Sérgio Massa está em terceiro lugar nessa corrida e está querendo dar um jeito de ganhar popularidade. E aí, se o pessoal está querendo mais liberalismo, ele veio com essa de isentado o imposto de renda. Isso tem dois problemas nessa história aqui. Primeira coisa, como eu expliquei, é uma coisa positiva, não estou reclamando disso, mas isso deixa mais um problema para o Milley. Porque o Milley ganhando eleição, ele quer dolarizar a economia argentina, mas uma das coisas que ele vai precisar para dolarizar a economia argentina é diminuir o tamanho do Estado, ou então aumentar os impostos para os impostos bancarem o tamanho do Estado argentino. Aumentar os impostos é um absurdo. Ele, como libertário, não deve fazer isso. Ele precisa dar um jeito de diminuir o tamanho do Estado. Foi mais ou menos a receita que o Brasil fez aqui com o Plano Real, lá em 1994. O Fernando Henrique Cardoso diminuiu o tamanho do Estado, de fato diminuiu, num primeiro momento. Se você pegar entre o início do governo Fernando Henrique e o final do governo Fernando Henrique, o Estado cresceu. Cresceu pouco, mas cresceu. Mas no período do Plano Real, ele diminuiu de tamanho. E o único presidente brasileiro que diminuiu o tamanho do Estado, de fato, foi o Bolsonaro. Entregou um Estado menor do que pegou. Uma maravilha isso. Melhorou o ambiente econômico no Brasil. Melhorou a atividade econômica. Melhorou para todo mundo isso. Mas, enfim, é uma raridade aqui no Brasil isso. Lá na Argentina eles têm esse problema. O Estado deles lá é grande pra caramba. Eles não conseguem arrecadar o suficiente para bancar o Estado. Precisam imprimir dinheiro para bancar as despesas do Estado e, com isso, causa inflação. Isso é a causa do aumento de preços. Na verdade, imprimir dinheiro já é inflação. Inflação é o termo que se dá. É inflação monetária. É quando você justamente imprime dinheiro para pagar a diferença entre o que você arrecada e o que você tem que pagar no governo. Isso causa aumento de preços. Hoje em dia, o pessoal leigo associa aumento de preços diretamente à inflação. E aí muitos políticos tentam fingir que não, que a culpa é do empresário malvadão que aumentou os preços. Não, a culpa é do governo que imprimiu dinheiro. O governo que criou a inflação, que imprimiu dinheiro. Só que, é o que eu falo para vocês, não tem solução com o tamanho do governo argentino no tamanho que está. Porque não tem jeito. Eles precisam pagar isso daí. Se você dolarizar a economia, ok, acaba a inflação. Mas onde que o governo argentino vai conseguir dólar para, por exemplo, pagar o salário dos funcionários públicos? Onde que ele vai conseguir dólar para isso? Ele tem que conseguir arrecadando isso daí. E aí, com uma cartada só. O Sérgio Massa agradou o pessoal mais liberal economicamente, diminuindo o imposto de renda, agradou a população de forma geral. E ainda gerou um problema para o Milley, que ele tem menos arrecadação agora para poder dolarizar a economia. Não sei como é que vai resolver esse negócio. Isso daí, eu tenho minhas dúvidas se a economia da Argentina tem solução. Eu acho que ali só um colapso mesmo do governo que resolveria a situação lá. Vamos ver o que está acontecendo. Mas repara, como é que você meramente ter um candidato anarcocapitalista libertário, mesmo que o Milley não venha ganhar a eleição, mesmo que ganhe e não consiga resolver o problema, pelo menos já está jogando todo mundo no lugar certo, no caminho certo. A saída para a Argentina é essa, é diminuir o tamanho do Estado. Não tem outra saída. É a mesma solução aqui do Brasil, tem que diminuir o tamanho do Estado. Infelizmente, com o Lula na presidência, isso é impossível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima! Tchau!